Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 27 de abril e eu tenho que me lembrar que eu sempre tenho que falar as datas nos vídeos para eu poder colocar nos vídeos porque senão depois eu não me lembro. Nota mental. E nós estamos indo ver, estamos indo no cinema, só que a gente vai num cinema diferente do que a gente está acostumado, num outro shopping também que a gente só foi poucas vezes, porque no Norte Shopping não tem o filme que a gente quer ver, que é Hellboy. E aí eu vou tentar mostrar para vocês e a gente está correndo porque a gente está meio atrasado. Falta tipo uma hora para o filme e é uma hora para chegar lá no cinema. Então a gente está correndo, mas eu vou mostrando tudo para vocês. Então a gente tem que pegar esse metro que vai até Senhora da Hora. O que é que é o quarto? A gente vai pegar o metro que vai até Senhora da Hora e depois a gente tem que fazer baldeação e para pegar uma linha F para fãs... Fãs... E aí a gente para na levada, se não me engano, que é o Parque Nascente, que é onde a gente tem que ir. Hum, Senhora da Hora, para esperar o Fãs que ainda não chega. E agora estamos aqui, ó, na parada. Então, gente, hoje é dia 28. É isso. E estamos aqui agora indo fazer alguma coisa. Que a gente não sabe ainda o que que é. Se vai ser ir no Sea Alive ou se vai ser andar por aí. Mas outra coisa que eu tenho para falar é que ontem a gente foi mesmo ver Hellboy. Só que a gente estava na correria, a gente estava atrasado e tal. E a gente acabou pegando uma outra sessão. E aí a gente comeu no KFC, que eu fiz o vlog para vocês do KFC. Então eu acabei não filmando para esse vlog aqui. Eu acabei filmando só para o KFC depois dos vídeos que eu fiz. Porque é uma confusão, né? Até eu pegar o hábito tudo é muita loucura. Então agora a gente está indo fazer alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Não importa o que seja. E eu tenho que me lembrar de fazer esse vídeo. É isso. Tchau. Então chegamos aqui na praia de Matosíneos. Bem pertinho da nossa casa. E tem uma galera. Aí. Chegando. 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 Estamos aqui na beira da praia e vocês devem estar ouvindo um ventão aí. Nem vocês estão me ouvindo falar alguma coisa, mas olha aqui onde estamos. E tem muita gente aqui tomando sol e tudo, tipo, bem de boas. Não tá sem aquele calorão Todo, mas tá bem bom Bem show Eu estou aqui hoje no Munch Eu vou colocar aqui o endereço pra vocês É em Matosinhos, bem perto da minha casa E nós pedimos um menu da noite Que é o hambúrguer com batatas E é 5 euros, então a princípio vale bastante a pena Mas agora eu vou experimentar com vocês Também nós pedimos sangria Vou mostrar aqui, um litro de sangria Ela vem num coisinho assim Um litro de sangria Que agora eu vou experimentar com vocês É boa É boa É aquelas na pressão, que eu nunca tinha tomado Eu só tinha servido pras pessoas E também no menu veio ou cerveja ou coca E eu pedi uma coca na pressão Que eu também vou experimentar agora É boa, só que eu não gosto de limão na coca Então tem que tirar esse limão E esse lugar aqui é muito pertinho da praia Muito, muito pertinho Então aqui estamos de boa, entendeu? Ali, a praia logo aqui Só seguir que já é a praia E o que mais? Agora eu vou mostrar pra vocês o hambúrguer Que é uma parte bem importante Então ele vem com bastante batatinha Essas batatinhas fresquinhas bem boas Não é tipo batata do, sei lá Não é batata do supermercado Eles fazem mesmo, pelo jeito E aqui é o hambúrguer Tá bonito, tá bonito Vamos provar Vamos provar Tá bonito Batatinha Vamos experimentar Não sei nem como é que eu pegue É isso? Gente, nós viemos aqui comprar massa Pra fazer uma lasanha Então, o Gabi, eu tô vendo que ele tá pegando uma massa folhada E não massa pra fazer lasanha Vamos ver, eu vou mostrar aqui pra vocês Tem essas massas aqui, mas acho que nenhuma é de lasanha Essa é oito folhas também Mas é pra lasanha É pra lasanha essa aqui É escrito pra lasanha Ah, oito folhas E agora a gente vai pegar um molhinho Pra botar na nossa lasanha Qual tu vai querer, amor? A gente vai fazer de molho branco? Acho que a gente pode fazer de molho vermelho e molho branco Botar molho vermelho no guisado e botar molho branco nela Assim, tipo, nas camadas, sabe? Esse? A gente pegou esse aqui do continente mesmo 1,9 E esse aqui E esse aqui 6,89 Tá o preço aqui E onde que eu vejo as gramas? 400 gramas Esse aqui é quanto? Esse aqui é 50 Não tá o preço Aqui esse aqui, tá o preço aqui atrás Esse molhinho aqui do continente 79 cêntimos Oi, gente Estamos aqui no Mar Shopping E eu preciso de uma camisa preta pra mim E nós estamos procurando aqui nas lojas Já fui na Lefts Que é uma loja bem boa Que tem um monte de coisinha barata Só que não tinha Tinha uma camisa cara E não era camisa, tipo Não tinha botões aqui Aquela coisa de camisa mesmo Então vamos ver Onde pode ter agora uma camisa legal Gente, não tem camisa social nesse shopping A gente já foi em várias lojas E não tem Mas ainda tem umas lojas pra gente ir Vamos ver Vamos ver Espera aí, espera aí Onde pode ter agora? Nós não achamos a camisa Mas a gente foi no super E eu me esqueci de mostrar pra vocês A gente comprou salgadinhos E shampoo e sabonete que tava faltando Vamos ver agora o que a gente vai fazer, amor Eu quero ir pra casa Vamos ver agora o que a gente vai fazer estamos aqui na roda gigante do mar shopping, quer dizer, essa roda gigante ela está em vários lugares aqui no porto e dessa vez ela está bem pertinho de casa e hoje é o último dia e nós vamos aproveitar um pouquinho vamos ver se vai ser legal, bora, bora, bora é agora, tá, deu play gente, estamos na manteiga lista estamos na roda gigante, em porto, no mar shopping ai que medo, isso deve estar meio balançando é legal que é tudo fechado aqui e é de acrílico, tudo de acrílico, é bem fechadinho, mas tem o meu ai que chão se nós dois sentarmos no mesmo lugar, será que dá a volta? é para balancear o peso, eu acho olha lá, o pôr do sol está fofo está peidendo as águas que espaço, filma no chão deixa cair o meu sofá né, só tamborando as águas Lá é o máximo? É Sério que é o máximo lá Estão um pouco altos agora Olha a Mike Gente, já deu na tua boca? Gente, estamos aqui no centro A gente foi numa loja Que tem várias coisas de fotografia E tudo mais E E eu comprei um gorilinha pod Pequenininho Pra levar o celular Pra fazer melhor os vídeos Vamos ver se eu consigo Ir melhorando A qualidade Gente, eu tinha esquecido De mostrar pra vocês Uma vez que Eu comprei uma blusinha Eu tinha disse que eu precisava de uma blusa E tal De uma camisa na verdade Mas não achei E aí eu comprei uma blusinha assim Nem dá pra ver direito porque eu tô de preto Uma blusinha Uma blusinha normal Comum Ela foi 5 euros na Pink A gente hoje saiu também na nossa folga E eu comprei esse gorilinha pod aqui Pra colocar Pra colocar o celular e tal Pra fazer vídeo Também fomos no mercado brasileiro e compramos Que saudade Que eu tô desse daqui Compramos esse daqui também Pra colocar um temperinho E o Gabi E o Gabi quis muito comprar sagu Pra ele fazer Que ele adora sagu A gente comprou um vinho assim De mal ou menos Que a gente tinha só pra fazer o sagu E mais uns Uns salgadinhos pra gente ver filme agora E terminar nosso dia de folga Descansando e vendo filme E aí E aí